Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Alta no mar Do que os peixinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Usa braçosão De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você E desce em mim Vamos deixar desse negócio de você Luz de mim, não Não quero mais esse negócio de viver Luz de mim De mim Pá